Atenção, santo carinho, vem aí, a beija-flora de Grópolis! Atenção, santo carinho, vem aí, a beija-flora de Grópolis! Atenção, santo carinho, vem aí, a beija-flora de Grópolis! Atenção, santo carinho, vem aí, a beija-flora de Grópolis! Atenção, santo carinho, vem aí, a beija-flora de Grópolis! Atenção, santo carinho, vem aí, a beija-flora de Grópolis! Atenção, santo carinho, vem aí, a beija-flora de Grópolis! Atenção, santo carinho, vem aí, a beija-flora de Grópolis! Atenção, santo carinho, vem aí, a beija-flora de Grópolis! Atenção, santo carinho, vem aí, a beija-flora de Grópolis! Atenção! Atenção!